Bom, então que conversa legal é sair da Maria Joyce com o cachorro de rua Beleza, então mudando de assunto agora Houve um terrível crime no hotel Resorte Playa Blanca No Caribe Vocês não vão acreditar o que aconteceu Uma mãe chamada Oswalda Barro Preto Assassinou o próprio pai Enquanto curtiam as férias Mais detalhes agora ao vivo do hotel Com Joaquim Pereira Boa noite Joaquim Fala aí gente 3, 2, 1, vai Fala aí gente Aqui é o Joaquim Pereira na voz É isso mesmo A família dessa mulher Que aparece agora na tela Teve uma briga Por conta de uma música Muito alta Em que o velho estava ouvindo E atrapalhou A mãe Com a ajuda da filha A Josefina As duas mandaram o velho pro saco As duas mulheres Estão desaparecidas E estão sendo procuradas Pela polícia Vamos falar do vivo Polícia Eu sei Então fala direito Do vivo Com o delegado Do caso Delegado Senhor Rufus Anus Boa noite Boa noite Senhora Anus Então meu filho Como vocês procuraram Encontrar as duas foragidas Assim A gente está olhando Umas câmeras Segurança Registro de hotel E tal Para ver se encontrou Uma coisa Mais alguma coisa Ah sei lá Você Você viu Você viu Que essa piscina Fica vermelha Mostra pra ele Jonas Legal Beleza De volta ao estúdio Antônio Beleza Minha gente Pausa Para os comerciais Puta que eu pariu 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 tá aqui no ar. Olá, meus seguimores. Que é isso, mãe? Tá com muito bem. Olá, meus seguimores. Então, a gente tá aqui hospedado no hotel Burgas e eu tô, né, sendo perseguida pela polícia, ó. Abriu meus cabelos e minhas unhas novas. Daí, minha mãe agora deu um espirro bem soft. O senhor se pira aquela boca um pouco. Você não tá entendendo o que que tá acontecendo. A gente tá sendo perseguida pela polícia porque a gente matou meu pai. Você não tá entendendo. Isso é só que se peruca e peruca faz. Esquisitofrênica. A gente matou meu pai. E você tá dando a localização pra polícia ao vivo. O que você tá bebendo, tia Pessoa? Eu paro assim, sei lá. Não sei. Água. Vodka. Pura vodka. Não dá ver. É água. Caraca a boca. Me escuta. A gente precisa se concentrar pra fugir da polícia. Você não viu que o delegado Andus ali tava xingando a gente? Em público. A gente tá procurada, pô. A gente precisa se esconder, Josefina. Você não entendeu? Não. Meu Deus, o Josefina tá fazendo live no Instagram? Então, hoje a gente tá aqui hospedado no Hotel Burgas. Hotel Burgas, hã? Eu tô, né? Beleza. Atenção a todas as unidades. A gente tem que ir pra um Hotel Burgas. A Josefina e a mãe dela estão lá. Vamos lá, galera. Ainda assim, a polícia... Eu tô, Josefina. Eu não sei o que fazer. Também não. Gente, vai ser preso. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Delegado Anos, o que tá acontecendo aqui? Eu estou te libertando vocês. Me pagou pra sua fiança. Fiança? Quem que pagou isso? Seu primo, eu. Tá chegando? Não sei. Eu vou até pra você. Mas o barulho... Não há uma pessoa que não esquece de uma hora pra outra. Mas isso é que nós somos humanos. Acho que minha mãe tá pra mim, não. Vamos ver mais uma família desnaturada. Mas a gente não se para a se amar. Família nunca se separa. Podemos continuar o caminho. Mas um dia se para. Vai mudar o espessor. Agora, eu também vou fazer o barco aparecer bem frente. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não há um certo dia que a paz... Porque a gente vai pegar o barco. Mas é possível ser feliz enquanto tu perca. Então corra e abraça aqueles que amam sua presença. Porque um dia eles não estarão aqui. Família nunca se acertar. Mas um dia acertará. Porque o meu nome vai no tom. Mas é precioso, meu amor. Esse aqui é o titanite. Não há uma pessoa que queste uma pra outra. Mas isso muito é que nós somos humanos. Problemas em família são naturais. São alguns anos. Mas a gente não se para a se amar. Família nunca se acertar. Mas um dia acertará. Porque o meu nome vai no tom. As pessoas mudam também. Família nunca se entende. Mas um dia entenderá. Que o meu nome vai girando. As pessoas mudam também. Finalmente. Finalmente, eu não é. Casarão, CTN. Medinho. Sabe. Acabou de eu medinho. Conceder seu medinho aqui, meu. Chama a polícia. Chama a polícia. Puta, não pode chamar a polícia. Verdade. Onde ele está? Amorzinha, você chegou. Olha a querida. Patrícia. Corre. Que doida. Que doida. Acabou de eu medinho. Você vai me matar também. Não pode chamar de eu medinho. Gente, por que vocês estão brigando? Vamos pegar uma vaca. Que? É isso mesmo. Bom, você que a dor é a Patrícia ruim. Qual que é o problema, meu? Pega uma piranha. A piranha aqui é você, minha filha. Que isso? O que? Vai tomar no... Vai pro inferno. Como é que você casou pro meu primo? Ainda bem que a feiura não é de família, né? Meu! Vai pro inferno de novo, então! Para! Pare! Por favor! Pelo amor de Deus! Para! Não na minha casa. Acata a tempé da piranha! Gente, a gente precisa ser ajudado nesse momento. A Oswalda está indo para um momento difícil. Ela está na prisão por 18 meses. Eu enfim disse que eu ligo pra essa piranha. Que nojo. Vaca! Jeque! Que? A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite! Nos X Urgentes, a gente tem nova informação vinda diretamente do nosso repórter Joaquim Pereira. Joaquim Pereira, fala aí! Olá gente, aqui é mais uma entrevista no Daily News. Eu sou o Joaquim Pereira e esse é o delegado Rufus Anus. É Anus! O que que tem de novo? Ah, bom, a gente tava... Quem tá tão porra? Vai pra lá! Bom, a gente viu a... A gente tava, bom, desvendindo as coisas nas duas suspeitas. Daí eu percebi que a filha deles... A filha deles também estava vendendo drogas. Então isso é muito ruim e a gente tá atrás dessas três aí. Bem, ok. Você viu minha camisa? Cara, não vou morrer o meu pai. A gente tá fazendo graça. Uau! Muito obrigado, Joaquim. Bom, galera, boa noite e eu espero que a gente ache esses miliantes e mais informação possível. Tá bom. Gente, isso é urgente. Nós precisamos chamar o máximo de pessoas que a gente conhece. Patrícia, chama todo mundo. Tá, tudo bem. Eu vou chamar todo mundo que eu conheço. Patrícia, chama todo mundo que eu conheço. Patrícia, chama todo mundo que eu conheço. Não, não, a Tris é só descobrir que sua filha tá vendendo droga Mas eles vão deixar a gente de boa nessa Benzinho, atente o campainho, por favor Oi, eu cheguei, eu cheguei Não sei se ele foi comprado Por favor, por favor Por favor, eu tenho que entrar, eu tenho que entrar, por favor Patrícia, volta comigo, meu amor Eu te amo, Patrícia Por favor, eu te amo, meu amor Vai, meu amor, minha mulher é tão linda Patrícia, meu amor, minha mulher é tão linda Patrícia, agora você explica, você chamou uma pessoa pra ajudar a gente? Não, não, não O que que foi? A amiga A amiga, nossa É, na verdade eu só vim porque ela nunca pagou ainda por ter cantado no casamento Foi a conta do mendigo Ô César, você é uma incompetente É que não tem ninguém que quer ajudar, doido Josepina, eu falei pra vocês, Josepina, eu tentei te avisar Que que aconteceu? Cala a boca, vocês não tem que fazer a minha chamada Eu tinha que te informar O quê? Eu pedi, a Josepina pediu uma ajuda E eu ajudei Ela não tá aqui Pare de brigar Por favor É a terceira vez Onde está o Oswaldo Abarro Preto? Não, não Me entregue o Oswaldo Abarro Preto Ou morro Não Alô? Alô, delegado Oi, sim O delegado Anuas, aqui Oi, então É que eu sou informante aqui Da polícia E eu tô infiltrado aqui Na casa da Patrícia Rui Peraí, peraí Patrícia Rui? A mulher mais rica do Brasil? É, então Eu tô infiltrado aqui Porque eu descobri Que a Oswaldo E a Josepina Abarro Preto Que você tá procurando, né? Sim, sim Elas estão escondidas aqui Eu preciso Que vocês venham pegar elas aqui Que eu vou tentar segurar elas O máximo de tempo possível Fechado Atenção Todas as unidades A gente descobriu Onde está o Oswaldo Abarro Preto Via Josefina E o bendigo Isso aqui não é Pra vazar Pras mídias sociais Entendido? Olá a todos Eu sou José Cardoso E este é um Breaking News Vejam essa informação Absolutamente Horripilante Mas também incrível Para a polícia Nós descobrimos Por meio do nosso Repórter Joaquim Pereira Que as traficantes Oswaldo Abarro Preto E Josefina Abarro Preto Estão escondidas Estão escondidas Veja bem Escondidas Na casa da mulher Mais rica Do Brasil Patrícia Rui Olha Nós estamos perdidos Nós vamos ao vivo Ali direto Da delegacia Com o nosso repórter De campo Joaquim Pereira Fala ai gente Eu tava aqui na delegacia Vendo umas coisas E eu escutei O que o José Realmente falou Então A Oswaldo E a Josefina Estão na casa Da Patrícia Rui E vão ser perseguidos Pela polícia Ei Foi você que passou a informação Uau Obrigado Joaquim E que Deus esteja com você Né É Bom Esse foi o Breaking News E mais informações Assim que possível Este é o Daily News Fique ligada Tentaram desmaiar dessa vez Vocês Estão me dizendo Que alguém aqui Informou a polícia De que eu E a Josefina Estamos aqui O que aconteceu Foi você Não foi com a Nilce Rui Mas é claro Claro que foi você Você tá lá com a minha Não sei fazer nada Você é ridícula Você é podre Meu amor Meu amor Meu amor Vai sujar minha imagem Deixa esse porra aí Ó Se você pediu pra eu chamar Metade do mundo Metade do mundo Já tá sabendo onde você tá Você acha que ninguém ia denunciar Você é burra Não Não Você mandou mensagem Pra zero pessoas E ela veio aqui Pra pedir o pagamento dela E esse mendigo aí Vem aqui só pra te reconquistar Que ele fica rondando nessa mansão A uns três meses Eu? Por que eu não sabia disso? Gente, foca Vocês não são só dessa casa Pra onde a gente vai? Ok, ok Peraí Tira uma ideia Caldeonor Lembra quando a gente Estava vindo pra cá Que a gente encontrou Uma casa abandonada Lá é perfeito Pra gente se esconder da polícia Que perigoso Hã? Pelo amor de Deus A praia é muito melhor Que idiota Se a polícia não iria lá O ano Seu imbecil Meu Não, a praia é muito melhor Gente, vão ficar aqui Porra, eu tô falando É pra ir pra cá Gente, vão ficar aqui Porra, eu tô falando Vambora, Josefina Que esse terreno é bem melhor Que a praia E esses imbecis Não, não A praia é muito melhor Do que esse terreno aí Que vocês vão Ah, que não Problemático Então você vai ver esse terreno A gente vai pra praia, tá bom? Tá bom, Josefina, vamos A gente fica Ei, ei Onde você tá indo? Não, a gente tá indo Ah, ok Ah, não É no mesmo caminho É É até lá longe? Um pouquinho, sim É Você matou o Mariano, né? Meu, isso que novo Eu nem sei quem que é, Mariano Finalmente Agora vocês vão se fuder Vocês também Bom Boa sorte É muito leve Aqui é a sua sorte Durma da praia Aqui é a sorte de vocês Ok Um beijo Tchau Vai com Deus Vai pesar num prego Você foi uma péssima amiga É E uma péssima prima Você ficou Cara pouca Cara pouca Chega Eu não vou entrar nessa coisa Você vai primeiro Parece um banheiro químico Ai Vamos lá Vai Força Onde que a gente tá Não faço a mínima ideia Nunca vim aqui Bom Pelo menos aqui a gente não vai ser encontrado É Eu encontrei vocês Delegado Anus É Anus Parece que você comprou o mesmo conjunto que eu Ei Cadê aquela velha biruta, hein? Bom Não importa É hora de você se render Nunca Não 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 ficou claro ainda Ainda sim Nunca Na cadeia não tem cabe Volta aqui Tudo bem Algo 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 Vamos lá o que você quer comer? Qual é o seu nome? Bom, a maioria me conhece como cantora de casamento, mas o meu nome é verdadeiro? Velho. Claudio Honor. Eu estou em dúvida. Seu nome é Claudio Honor ou é Claudio Honor? E o seu nome é anos. Como você não me conhece? Sou a Patrícia Rui, bebê. A mulher mais rica do Brasil. E o que você estava fazendo na praia quando encontrei você? Eu ia surfar com os golfinhos. Eu estava vendendo droga, velho. Quer uma? Mano, qual é o seu problema? Eu que sou louco? Meu amigo, teu nome é anos, velho. Porra, eu também te chamo de cuda. Ai, como é que faz compras, sabe? Tipo, praga. E comer bastão. E onde estamos falando aqui? A Josefina e o mendigo. Pra casa do caraca. Carletos. Ele é meu irmão distante. Ele mora lá no seu cu. Olha esse dedo. Sabe, eu vi numa série que uma mulher pagou pro policial tirar ela da prisão. Você aceita? Você tem? 100. 100. Cara, eu nem sei que... Pode passar pra sair daqui, ó. Alguém acende essa luz que dá um escudo da porra aqui? Ah... Essa é a... Que? Meu, esse jornal tá meio atualizado. Dois que você comprou isso. Meu Deus. Vou ligar pro informante. O que é isso? É... O que é isso? É... É como eu tô me ligando. Gente, calma. Quem que tá te ligando nessa hora? É meu colega de quarto. Que colega de quarto? É... É... Eu tenho que... Eu tenho que atender. 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 Não sai da casa, idiota! Oi, delegador. Alô, informante. Tava falando com as pessoas da praia aqui. Ah... Pegou. Eles são inúteis. A gente tá na casa abandonada. Beleza. Eu tô indo aí daqui a pouco, mas... Não deixe eles saíram daí. Obrigado. Obrigado. Ah, tá bom. Tchau. É... Fala louco, seu colega de quarto! Falei, falei. Só volta, volta! Não, mas por que a gente tá preso? Porque a gente tava vendendo drogas, né? A gente quem? Você vendia drogas. Oh, anos! Cara, eu não vou falar como é que meu nome de novo. O que você quer? Por que a gente tá preso? Porque vocês vendiam drogas. Vocês são cúmplices. Você não tem prova de nada. E só ele vendia drogas. Ele vendia drogas! Não, hein? Boa sorte. Eu que... Não! 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 Ai, Deus! Ai, pai! Bom... Adeus. Eu espero que eu nunca mais vejo você em minha vida. Eu também, Anos. Como é que isso funciona? Ah! Assalto! Cadê meu óculos? Gente, aquele ali não é o Anos? Puta! Ele deve ser que eles não dizem que ele é o Anos. Ele deve ser que eles não dizem que ele é o Anos do mendigo. Vem, precisa salvar elas. Por que que eu salvaria eles? Por que que eu ajudaria? Eu não tenho nada a ver com eles. Vem, eu tô usando seu dinheiro pra pagar pra fiança deles. Ai, tudo bem. Por que não tem nada o que fazer mesmo? Ai! Ai, que calor no inferno. Quando tem mais tempo a gente vai ficar aqui. Não! Não por muito tempo, porque vocês vão pra cá. Cadê agora? É Nus! Finalmente! Ou enfim. Reina-se aí. Não! Você tá louco? Eu tô com uma bala. Você que tá louca. Não, Josefena! O delegado Anos acertou na cara do mendigo. Meu Deus! Cadê seu óculos? Ah, eu não sei. Eu perdi já. A gente tem que ir embora daqui! Cô tá aqui! Agora fodeu, galera! Minhas gerações! Ok. Agora já era. A gente tá realmente procurando pelo futebol. Se a gente agredir um policial. Se o Anos acertar a gente fodeu! Eu posso usar o seu óculos? Eu não me sinto com gosto. Não. Tá bom, gente. Presta muita atenção agora. Coloca essa rua e acerta as bolas do Anos! Não tem graça! A polícia vai procurar a gente! Isso significa que se achar a gente, a gente vai pegar no mínimo uns 15 anos de cadeia. Na terceira vez, né? Cala a boca! Claudiano, você tá entendendo a gravidade da situação? Isso significa que a gente tem que fugir do país, mudar de novo, essas coisas. E só tem outra! E só tem uma pessoa que pode dar dinheiro pra gente pra gente fugir daqui! Patrícia Rui! Eu, hein, mulher? Você tá louca? Eu não vou dar meu dinheiro pra você, não! Você acertou as bolas dele! A gente todo mundo é compra esse mulher! Pensa um pouco, imbeceia! Você é imbecil! Você não tem nenhum dinheiro! Toque! 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 Pio da puta! Fábio, você tem um novo amigo! Entra! Por que você foi preso? Por conduta anti-moral! Você quer ser meu amigo? Patrícia Rui! Entende! Só tem essa chance! É a única chance! Bom, já que é desse jeito, eu vou te desejar sorte pra pegar minha chave da minha conta bancária! Por quê? Bom, é simplesmente pelo fato de que minha conta bancária tá num cofre que tá na minha casa! Que sabe o que aconteceu? Tá interditada pela polícia por culpa de vocês! Você acha que é só o tio Batinhas? Só isso? Mas é fácil demais assim! Não, meu amor! Não é tão fácil assim! Então... É... Vocês sabem qual? Ele tem mais chave! Essa chave... Tá... Sabe com quem? Quem? Com o Fábio! Você sabe onde tá? Tá na cadeia! Porque eu sempre deixo minha chave com ele! E não é! Então, agora quem tem que ir lá buscar! Isso significa que está nos pertences dele! É, né? Alguém precisa da delegacia! Vai! Eu não vou! Tirar dinheiro da minha conta e eu correr até lá? Eu não! Tchau! Eu tô aí! Cadê? 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 É o Joaquim Pereira! Que seja! Que seja! Tá trantado! Não, 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 Chanzi! A gente vai pegar eles! Calma! Não, não, não! Não me derriste! Calma! A gente está... A gente está de olho... Olhos! Ok! Eu tô indo ao banheiro! Já ouviu! Nossa carne é carne! Não, não! 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 Tudo bem! Ai, gente! Opa! 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 Vai! Vou de... Vai! Sete. É minha. Achei a chave! A gente tá livre aí! Gatinha, gatinha, gatinha. Não é bem assim. Você esqueceu de uma parte. Sabe essa chave? Você tem que levar pra casa e abrir. Espera aí. O cofre? Ah, não. Ei! Já chega! Eu estou farto de ir atrás de vocês. E agora isso acaba. Agora! Vamos! Eu estou cansado de ver sua cara e falar seu nome. Seu burro! Eu não comia. Em dois dias eu tava na sua prisão. Eu quebrei o pulso. Eu quebrei os óculos. Eu tinha uns mil dólares. Agora eu saio de você. Você morre hoje. Eu não comia. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL